Aleluia Ele vai me ajudar Ainda que tudo falte E a figueira não floresça Ou que os montes se abalem Eu só ergo a cabeça Sirvo ao Deus dos impossíveis Poderoso tudo faz E o que eu não puder O meu Deus é capaz Deus vai prover Deus vai prover Não sei de onde vem Mas o milagre vai acontecer Não ando ansioso Com meu dia de amanhã Deus vai prover Deus vai prover Descanse nele Aleluia Cante conosco Quanto ao amanhã Não vou me preocupar Deus, Deus está no controle Ele vai me ajudar Ainda que tudo falte E a figueira não floresça Ou que os montes se abalem Eu só ergo a cabeça Sirvo ao Deus dos impossíveis Poderoso tudo faz Poderoso tudo faz Poderoso tudo faz E o que eu não puder O meu Deus é capaz Deus vai prover Deus vai prover Deus vai prover Como o meu dia de amanhã Eu te declaro isso Deus vai prover 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 Ele vai prover Com meu dia de amanhã Deus vai prover Deus vai prover Não ando ansioso Com meu dia de amanhã Deus vai prover Deus vai prover Eu creio nisso Oh, eu creio nisso, Deus Oh, meu Deus Já cansado estou E o que vejo É um problema que eu não vejo solução Mas como Israel Eu vou pro meio Do muro que até hoje foi Assolação Levanto a minha voz Como chovar E grito ao Deus Que tem a solução Eu creio nisso Já vejo a vitória Que chegar Renovo as minhas forças Não me entrego, não As muralhas vão caindo Com certeza já Ruindo O meu grito de vitória Profetiza Que caíra Que caíra Que caíra Profetize Que caíra Em nome de Jesus Esse muro caíra Já cansado estou E o que vejo É um problema que eu não vejo Solução Mas como Israel Eu vou pro meio Do muro Do muro que até hoje foi Assolação Levanto Levanto a minha voz Como um chovar E grito E grito ao Deus Que tem a solução Você vê Já vejo a vitória Que chegar Renovo as minhas forças Não me entrego, não As muralhas estão Caindo Com certeza já Ruindo O meu grito E o meu grito De vitória Profetiza Que caíra Aleluia Aleluia Que caíra Profetiza Que caíra Este muro vai Este muro caíra Como Josué Como Josué Em Jericó Como Israel Como Israel Naquele mar Creia neles Em Deus Minha fé Vou revoltar Vou descansar Com confiança Com confiança Com confiança Com confiança Já Ruindo O meu grito E o meu grito De vitória Profetiza Que caíra Eu creio Eu creio Que caíra É o nome de Jesus Que caíra É o nome de Jesus Este muro caíra As muralhas As muralhas Estão caindo Com certeza Já Ruindo Grito Of чтоб Se Ihr Que caíra Oh Que caíra Que caíra Meu irmão, eu profetizo em tua vida Essa muralha cairá, vai Que cairá Onde você estiver, onde você estiver ouvindo essa canção Seja em casa, seja no carro, seja no leito de hospital Essa muralha cairá, essa muralha cairá O Senhor vai aí e vai te curar, vai Que cairá Essa enfermidade cairá Que cairá O desemprego cairá Que cair Sua falta de fé cairá Esse muro cairá Isso é coisa pra quem crer Isso é coisa pra quem tem fé Que o Senhor nessa hora aumente a sua fé Receba a fé Receba a fé Fé que é gerada através do Espírito de Deus Só que o Senhor Receba a fé Receba a fé Receba a fé Receba a fé pra ser curado Receba a fé Receba a fé Receba a fé Que cairá E cairá Aleluia Aleluia Eu amo estar em Tua casa Ó Senhor Ó Senhor Quão amáveis são os Teus tabernáculos Minha alma anseia E desfalece O pardal encontrou casa A Andorinha A Andorinha É ninho para si Eu também te encontrei Eu também te encontrei Eu também te encontrei Eu também te encontrei Vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Eu amo a Tua casa O lugar da Tua habitação É o melhor pra mim 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 Quão amáveis são os Teus tabernáculos Ah Senhor Como eu amo estar em Tua casa Minha alma anseia E desfalece É bom demais Jesus O pardal encontrou O pardal encontrou casa A Andorinha Linho Para si Eu também te encontrei Eu também te encontrei Eu também te encontrei Um dia Eu também te encontrei Eu também te encontrei É o melhor pra mim 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 Um dia O lugar da tua habitação é o melhor pra mim Um dia, levante as suas mãos e conte isso Vale mais que mil, vale mais que mil Senhor, meu prazer está em tua casa Eu amo a tua casa, o lugar da tua habitação É o melhor pra mim, declare É o melhor pra mim, é o melhor pra mim Se você reconhece que isso é o melhor pra tua vida, conte É o melhor pra mim, é o melhor pra mim É o melhor pra mim É o melhor pra mim Não há nada melhor, Senhor, do que estar em tua casa Não há nada melhor do que erguer as nossas mãos e te adorar Porque tu és digno de receber todo louvor Toda honra, toda glória pertence a ti, Jesus Aleluia Aleluia O meu coração exulta no Senhor O meu poder está no Senhor A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos Por quanto me alegra na tua salvação Aleluia Glória a Deus O meu coração exulta Minha boca enchi de riso Deus mudou a minha sorte Fez estéril Fez estéril Mãe de filhos Quando orei 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 ao Senhor E em mim Me propus A buscar Mais E no Senhor Esperei Pois eu sei Que é fiel Ele é fiel Ele é fiel pra fazer E hoje quero agradecer Seu favor Ela chegou Posso lhe dizer Que minha vitória Já chegou Posso declarar Que o meu milagre Já chegou Hoje há brilho Nos meus olhos Deus me ouviu Me abençoou Declare isso Cante o meu coração Exulta E meu coração Exulta E minha boca enchi de riso Deus mudou Deus mudou Toda a minha sorte Fez estéril Fez estéril Mãe de filhos Quando orei 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 Ao Senhor E em mim Me propus Me propus A buscar Mais E no Senhor Esperei Pois eu sei Que é fiel Ele é fiel Pra fazer E hoje Quero agradecer Seu favor Ela chegou Posso Posso lhe dizer Que minha vitória Já chegou Posso declarar Posso declarar Que o meu milagre Já chegou Hoje há brilho Nos meus olhos Deus me ouviu Me abençoou Ela chegou Posso lhe dizer Que minha vitória Já chegou Posso declarar Que o meu milagre Já chegou Hoje há brilho Nos meus olhos Deus me ouviu Me abençoou Cheguei aqui Cheguei aqui Hoje eu sou fiel Até o fim Cheguei aqui Ele só promessa em me cumprir Cheguei aqui Hoje eu sou fiel Até o fim Cheguei aqui Cheguei aqui Ele só promessa em me cumprir O Senhor é aquele que empobrece Enriquece Abate e também exalta Se você espera algo da parte do Senhor Creia meu irmão Vai se cumprir Aleluia Aleluia Hoje a brilha nos meus olhos Deus me abençoou Ela chegou Posso lhe dizer que minha vitória já chegou Eu posso Hoje a brilha nos meus olhos Deus me ouviu Me abençoou Aleluia Vale a pena esperar no Senhor Obrigada Senhor Oh 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 Canta pra Ele Cura, restaura, mestre, salvador Amar, perdoar, nome sem igual Redime, liberta da morte Ressurgiu Cristo, Cristo Nome sem igual Tu és o Cristo, ressuscitado és Tu és a glória Reinas com poder Só em Teu nome, Deus Saltos podemos ser Tu és o Cristo Tu és o Cristo Nome sem igual Nome sem igual Cura, restaura, mestre, salvador ama, perdoa, nome sem igual Cura, restaura, morta da morte Amar, perdoa, nome sem igual Ressurgiu Cristo, Cristo Nome sem igual Tu és o Cristo, ressuscitado és Tu é a glória, reina com o poder Só em Teu nome, Deus, salvos podemos ser Tu és o Cristo Tu és o Cristo Outro tão grande não há Outro tão forte não há Não há ninguém que se compare a Cristo Só Tu és o grande Deus Pois Teu é todo o poder Não há ninguém que se compare Mais alto que o Teu nome Cristo Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Tu és o Cristo Ressuscitado és Tu é a glória Reina com o poder Só em Teu nome, Deus, salvos podemos ser Tu és o Cristo 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 Ninguém que se compare a Cristo Só Tu és o Cristo Só Tu és o grande Deus Tu és o Cristo Jesus, eu quero declarar isso Tão grandioso és tu Majestoso és tu Príncipe da paz Estrela da manhã Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Quão grande és tu Majestoso Majestoso és tu Digno de louvor De todos és Senhor Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Aleluia Deus, Tu és lindo, Jesus Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro O seu rosto eu verei E tudo aquilo que um dia foi motivo pra sofrer não haverá E diante do meu rei, da ceia mais solene da história Enfim irei participar, meus heróis encontrarei Posso até virar pra hoje aqui Jacó Conversar com meus irmãos, Moé e Jó Mas com Cristo estarei Incorruptível corpo e novo nome para sempre eu terei E se Moisés quiser saber Como foi ser dentro do Espírito Santo E ter um consolador O idioma entenderei E direi a Ele Nunca estive só E com Ele cantarei Numa só voz Aleluia 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 Eu com Cristo estarei Incorruptível corpo e novo nome Para sempre eu terei Como em Isaías 6 Verei o Pai em seu sublime trono E seu secto a casa encheu E a igreja que venceu Ouvirá fim de benditos de meu Pai Recebei em nossa guia Foi prepara Amém Aleluia 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 Ao que é digno Ao que no trono está Ao que reina E outro igual não há Eu um dia o verei Para sempre cantarei Aleluia 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 Eu um dia o verei E para sempre cantarei Aleluia Aleluia Eu um dia o verei Com os olhos cantarei Aleluia 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 Para sempre cantarei Aleluia 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 Quanto mais eu corro Quanto mais cansado eu fico Não importa quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar das suas maravilhas Que tens poder pra salvar Escreve um novo começo pra minha vida Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar Tenho ouvido falar das suas maravilhas Que tens poder pra salvar Escreve um novo começo pra minha vida Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Levantarei meus olhos E clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar O que eu espero em ti Jamais se abalará Jamais se cansará Jamais desistirá O teu sonho agora é O que eu espero alcançar Em teu caminho andar Meu maior desejo é te agradar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos E clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar Oh 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 Amém. Envolva-me, envolva-me, enquanto me lembro a Ti. Teu amor me invade e me desarco e livre sou. Se te confesso minhas maldades, então atraio a Ti. E a mim Tu tens e eu tenho a Ti. Livre sou, respiro o Teu nome. Minhas mãos levantarei, rendendo minha vida hoje. Hoje, a Ti. A Ti. Eterna graça, eterno amor, jamais me deixou só. És vencedor, tens meu coração e livre sou. Respiro o Teu nome, minhas mãos levantarei. Oh, rendendo minha vida hoje. Leve meus pecados. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, rendendo minha vida hoje. A Ti. A Ti. A Ti. A Ti. A Ti. Eu hoje livre sou. Eu hoje livre sou, eu hoje livre sou. Erco minhas mãos, Teu amor me inunda. Verei hoje milagre, verei hoje milagre. Prostrado estou, Cristo a Ti. 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 Hoje livre sou, hoje livre sou, teu amor me muda Vem longe de milagre, longe de milagre Prostrado estou, Cristo a ti me mudou Respiro o teu nome, minhas mãos levantarei Rendendo minha vida, hoje leve meus pecados Eis-me aqui Senhor, Senhor Rendendo minha vida, hoje Eu vou de milagre, Senhor Eu vou de milagre, Senhor É com minhas mãos, Teu amor, Teu amor no ar Vem, vem hoje, milagre, vem hoje, milagre Prostado estou e Cristo a Ti me amou Hoje é livre, Senhor É com minhas mãos, Teu amor, me muda Vem, vem hoje, milagre, vem hoje, milagre Prostado estou e Cristo a Ti me amou Eu me amou Eu me amou Eu me rendo Tudo o que quero E preciso encontro em Ti, Jesus Tudo o que peço é mais de Ti Não, nada mais Satisfará meu coração Tudo o que quero é mais de Ti Pois o Senhor é bom Grande é o Seu amor O Senhor é bom Pra sempre Eu gritarei Sobre os altos montes O Senhor é bom Pra sempre Tudo o Senhor é mais de Ti E preciso encontro em Ti, Jesus Tudo o que peço é mais de Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Satisfará Meu coração Tudo o que quero é mais de Ti O Senhor é mais de Ti Grande é o Seu amor Grande é o Seu amor O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Pra sempre Eu gritarei Sobre os altos montes O Senhor é bom Pra sempre O Senhor é bom Pra sempre Eu gritarei Sobre os altos montes O Senhor é bom Pra sempre Sobre os altos montes O Senhor é bom O Senhor é bom Te quero Mais e mais Te quero Mais e mais Te quero Mais e mais Muito mais Te quero Te quero Mais e mais Te quero Mais e mais Te quero mais e mais Mais e mais Te quero mais e mais Te quero mais e mais Te quero mais e mais Muito mais Sem tempo não Te quero, Te quero Te quero mais e mais Te quero mais e mais Muito mais O Senhor é bom Grande é o Seu amor O Senhor é bom Pra sempre E eu gritei Sobre os altos montes O Senhor é bom Pra sempre Te quero mais e mais Te quero mais e mais Espírito mais e mais Te quero 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 mais e mais Muito mais Agora é Ele! Aleluia! Aquele que começou a boa obra em minha vida Ele é fiel e justo para terminar, cante! Ele é o que tem todo poder na terra e céu O controle está em Suas mãos É o que tem a chave! É o que tem a chave da vitória Ele é fiel Minha vida está em Suas mãos Quero ouvir! É o que me salvou, que me curou, me libertou Quando estive em aflição É o que prometeu e proverá a conclusão Do que começou em minha vida Ele não mudou Ele não mudou Para completar Cante aquele Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Levante suas mãos Levante suas mãos e cante Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Quero ouvir! Ele é o que tem todo poder na terra e céu O controle está em Suas mãos A minha vida É o que tem a chave da vitória Ele é fiel Minha vida está em Suas mãos Quero ouvir! É o que me salvou, que me curou, me libertou Quando estive em aflição É o que prometeu e proverá a conclusão Do que começou em minha vida Ele não mudou Ele não mudou Para completar Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Aquele que começou a boa obra em mim É fiel Para completar Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou É fiel Para completar É fiel Declare comigo Aquele que começou a boa obra em mim Para completar, completar Aquele que começou a dar pobre em mim é fiel Para completar, ele é desfiel Aquele que começou a dar pobre em mim é fiel Para completar, lá, 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 lá Aquele que começou a dar pobre em mim é fiel Para completar Aquele que começou a dar pelo alto em mim É fiel para completar Aleluia! Obrigada, Senhor! Aleluia! Se você veio aqui adorar ao Senhor Abra o seu coração Levante as suas mãos e diga Senhor, eu vim para te adorar Vim para te adorar Vim para te adorar Nasci para o teu louvor Te adoro com o que sou Vim para te adorar Vim para te adorar Vim para te adorar Nasci! Nasci para o teu louvor Te adoro com o que sou Toda glória Toda glória Todo louvor Ao Rei que tudo criou Aquele que irá E o que virá E o que virá Para sempre vou te exaltar Vim para te adorar 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 Eu 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 vim para te adorar Nasci para o teu louvor Te adoro com o que sou Eu vim Vim para te adorar Vim para te adorar Vim para te adorar Vim para te adorar Nasci para o teu louvor Aquele que irá Aquele que irá E o que virá Para sempre vou te exaltar Toda a glória Todo louvor Ao Rei que tudo criou Aquele que irá Aquele que irá E o que virá E o que virá Para sempre vou te exaltar Toda a glória Todo louvor Ao Rei que tudo criou Aquele que irá E o que virá E o que virá Para sempre vou te exaltar Aquele que irá E o que virá Para sempre vou te exaltar Aquele que irá E o que virá E o que virá Para sempre vou te exaltar Aleluia Aleluia Vamos louvar Todos juntos Cantar Ao Senhor Um canto de vitória Um canto de vitória Tu és o nosso eterno Deus Brilha em nós Tua luz E que o mundo veja A nossa esperança é Suportar-te a cruz Pra salvar o mundo Aleluia Cristo vivo Que está Vamos louvar Todos juntos Cantar Ao Senhor Vamos louvar Vamos louvar Todos juntos Todos juntos Cantar Ao Senhor Um canto de vitória Um canto de vitória Um canto de vitória A nossa esperança é Suportar-te a cruz Pra salvar o mundo Aleluia Cristo vivo Cristo vivo Cristo vivo Ele está Ele está Vamos louvar Vamos louvar Todos juntos Cantar Ao Senhor Vamos louvar Todos juntos Todos juntos Cantar Ao Senhor Ao Senhor Canto de vitória Oh 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 É o poder da tua vitória Vivo eu, vivo eu em ti É o poder da tua vitória Vives tu, vives tu em mim É o poder da tua vitória Vivo eu, vivo eu em ti É o poder da tua vitória Vamos louvar, vamos louvar Vamos louvar aquele que é digno Vamos louvar Todos juntos Cantar ao Senhor Vamos louvar Todos juntos Cantar ao Senhor Um canto de vitória Vives tu, vives tu em mim É o poder da tua vitória Vivo eu, vivo eu em ti É o poder da tua vitória Vivo eu, vivo eu em ti 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 Ele pode fazer abundantemente mais Daquilo que você pode pensar Ou querer Ou que os sonhos dele São muito maiores que o seu Oh, aleluia Glorifica o nome do Senhor Oh, aleluia 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 Ele vai fazer infinitamente mais Ele vai fazer infinitamente mais Abundantemente mais Do que penso eu posso ver Ele vai fazer Ele vai fazer É tão somente crer Ele vai fazer infinitamente mais Ele vai fazer Ele vai fazer infinitamente mais Abundantemente Abundantemente mais Do que penso eu posso ver Ele vai fazer Ele vai fazer Então somente crer Oh, vale um braço de lúbilo Um aplauso a Ele Porque Ele vai fazer na tua vida É promessa Oh Ele vai fazer Infinitamente mais Ele vai fazer Ele vai fazer Infinitamente mais Abundantemente mais Abundantemente mais Abundantemente mais Abundantemente mais Do que penso eu posso ver Ele vai fazer Ele vai fazer É tão somente crer Ele vai fazer Ele vai fazer Infinitamente mais Abundantemente mais Do que penso posso ver Ele vai fazer Então somente crer Jesus eu creio Jesus eu creio Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive Se levantará Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive, se levantará Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive, ele vive Pois eu sei que meu Redentor vive, se levantará Em meu favor Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive Pois eu sei que meu Redentor vive Se levantará Ele vai fazer Infinitamente mais Ele vai fazer Infinitamente mais Abundantemente mais Do que penso posso ver Abundantemente Abundantemente mais Do que penso posso ver Abundantemente mais Do que penso posso ver Ele vai fazer É tão somente Crer Em fervente Oração Vem o teu O coração Na presença De Deus Derrama Mas só pode Fluir O que estás A pedir Quando tudo Dejares No altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver Estiver E todo Teu ser Ele Controla Só então Só então Hás de ver Hás de ver Que o Senhor Tem poder Ele tem poder Quando tudo Quando tudo Dejares Quando tudo Dejares No altar No altar Nesta noite Nós queremos Dedicar Esse momento Para profetizar Para as famílias Eu sei que há Lares representados Aqui E nós queremos Declarar E eu quero que você Declare comigo Eu e minha casa Você vai dizer isso Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia Eu já decidi Eu já escolhi A quem minha casa Vai Servir até o fim Vou profetizar Sobre o meu lar A bênção do Senhor E a libertação Na minha família Eu já posso ver A bênção do Senhor Então posso dizer Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Graça e misericórdia São o seu favor A minha família Seu poder Já alcançou Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Eu já decidi Eu já escolhi Eu já escolhi A quem minha casa Vai Servir até o fim Vou profetizar Sobre o meu lar Sobre o meu lar A bênção do Senhor E a libertação Na minha família Na minha família Eu já posso ver A bênção do Senhor Então posso dizer Então posso dizer Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Graça e misericórdia São o seu favor E a misericórdia São o seu favor A minha família A minha família Seu poder Já alcançou Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Declare que você vai servir ao Senhor Com a sua casa Com o seu lar Aleluia Nada vai roubar a minha certeza Minha família É a maior empresa Que o Senhor me deu Eu vou consagrar E quem me ensina hoje Ele vai nos dar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Graça e misericórdia São o seu favor A minha família A minha família Seu poder Já alcançou Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Cante! Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Graça e misericórdia São o seu favor A minha família A minha família Seu poder Já alcançou Eu e minha casa Serviremos ao Senhor 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 Graça e misericórdia O seu favor A minha família Seu poder já alcançou Eu e minha casa Serviremos ao Senhor 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 Existem momentos Em que a vontade de chorar É bem maior do que a vontade de sorrir Existem situações Em que o medo de perder É bem maior do que a vontade de conquistar Mas quando eu olho para o céu Eu ouço tua voz dizendo que O choro uma noite vai durar E quando penso que acabou Tu continuas me dizendo que Pela manhã a alegria chegará E canto Pode vir o vento, pode vir a tempestade E eu não vou desistir Eu olho pra ti e vejo Que não me abandone Que ainda está por perto Fortalece a minha vida E me faz viver o melhor Mas quando eu olho para o céu Eu ouço tua voz dizendo que O choro uma noite vai durar E quando penso que acabou Tu continuas me dizendo que Pela manhã a alegria chegará E canto Pode vir o vento, pode vir a tempestade E eu não vou desistir Eu olho pra ti e vejo E não me abandone que ainda está por perto Fortalece a minha vida E me faz viver o melhor E me faz viver Pode vir o vento, pode vir a tempestade Pode vir o vento, pode vir a tempestade Eu não vou desistir Eu olho pra ti e vejo E não me abandone que ainda está por perto Fortalece a minha vida E me faz viver o melhor Pode vir o vento, pode vir a tempestade Eu não vou desistir Eu olho pra ti e vejo E não me abandone que ainda está por perto Fortalece a minha vida E me faz viver E me faz viver E me faz viver Fortalece a minha vida E me faz viver E me faz viver E me faz viver E me faz viver Espírito de Deus Ensina-nos a repousar Ensina-nos a confiar Queremos confiar em ti Queremos descansar no Senhor Pelo raiar do dia Teu rosto buscarei Encontro em minha vida Teu gozo sem igual Toda ansiedade e dúvida Se vai de mim Quando repouso em ti Quando repouso em ti Pelo raiar do dia Quando repouso em ti Quando repouso em ti Minha fé é renovada Quando repouso em ti Estou rodeado Toda ansiedade e dúvida Se vai de mim Não estejais inquietos Minha paz Minha paz é completa Quando repouso em ti Quando repouso em ti Estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado Minha família está rodeada Minha capa está rodeada Minha igreja está rodeada Os teus filhos estão rodeados A palavra de Deus diz Que os anjos do Senhor acampam ao redor Dos que o temem e os livra Neste momento você está rodeado No trabalho você está rodeado Ao entrar você está rodeado Ao sair você está rodeado Ao acordar você está rodeado Ao dormir você está rodeado Estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado Estou, estou Encontro minha vida em Ti Minha paz, minha paz é completa Quando reforço em Ti Minha fé é renovada Quando reforço em Ti Estou, estou rodeado Pelo poder do Seu amor Pelo poder Estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado Estou rodeado Com Tua presença Estou rodeado Com Tua glória Estou rodeado Com Teu Espírito Estou rodeado Estou, estou, estou Estou rodeado Sinta, querido Você está rodeado Aleluia 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 Seja bem-vindo Do Espírito Santo Ele veio revelar E confirmar A mensagem de Deus ao homem Sem a obra do Espírito Santo Não seria possível Que o homem se salvasse Venha sobre nós Venha sobre nós Espírito de Deus Quem me acorda Pela manhã E quando estou fraco Vem me levantar Quem me convence Do que é certo Se estou errado Vem me perdoar É o mesmo Que me inspira Quando eu Moro Minha força é O Espírito de Deus Espírito de vida Santo Espírito Consolador A chama de amor Que arde no meu bem Que me transforma Dia após dia Te sinto Espírito Santo Nunca me deixe sozinho Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Tu és vencido entre nós Nós queremos voltar contigo Nós queremos falar Pelo Teu Espírito Seja cheio Do Espírito de Deus É o mesmo Que me inspira Quando eu morro Minha força é O Espírito de Deus Espírito de vida Santo Espírito Consolador A chama de amor Que arde no meu bem Que me transforma Dia após dia Te sinto Espírito Santo Nunca me deixe sozinho Espírito Santo Espírito Santo Eu não estou sozinho Nunca estou sozinho Sempre estar comigo Nunca estou sozinho Sempre estar comigo Eu tenho o melhor amigo Eu nunca estou sozinho Eu nunca estarei sozinho Meu amigo Espírito Santo Eu me amo Dia após dia Te sinto Espírito de Deus Espírito de vida Santo Espírito Consolador A chama de amor Que arde no meu bem E me transforma Dia após dia Te sinto Espírito Santo Sinto a presença Nunca me deixe sozinho Espírito Santo Dia após dia Dia após dia Te sinto Espírito Santo Nunca me deixe sozinho Nunca me deixe sozinho Espírito Santo Nunca me deixe sozinho Tu és adorado Espírito Santo Eu, Tu és tudo o que eu preciso Aleluia Hoje tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com teu sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tem nos céus e terra autoridade Para os seus pecados perdoar Hoje tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com teu sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tem nos céus e terra autoridade Para os seus pecados perdoar Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Qualquer Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Porque Jesus tem pra te vencer Vai, vai, vai embora Toda a doença vai embora Quando o sangue está descendo nessa hora Tudo poderoso vai curar Vai, vai, vai embora Toda a doença vai embora Quando o sangue está descendo nessa hora Todo poderoso vai curar você Quando ordenou o coxo andou Com o seu poder o cego viu Ordenou Moisés toque nas águas Na mesma hora o mar se abriu Tem todo o poder para curar Tem todo o poder para salvar Tem nos céus e terra autoridade Para os seus pecados perdoar Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Porque Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Porque Jesus tem pra te vencer Vai, vai, vai embora Toda a doença vai embora Quando o sangue está descendo nessa hora Tudo poderoso vai curar você Vai, vai, vai embora Toda a doença vai embora Quando o sangue está descendo nessa hora Todo o poderoso vai curar você Esse é o Deus que cura, esse é o Deus que salva Esse é o Deus que liberta, e o que ele fez no passado Ah meu irmão, ele continua fazendo hoje Se tu creres verás poder, o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora, porque Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder, se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora, porque Jesus tem pra te vencer Vai, vai, vai embora, o fogo santo está descendo nessa hora O fogo poderoso vai curar você Vai, vai, vai embora, o fogo santo está descendo nessa hora O todo poderoso vai curar Vai, vai, vai embora, vai embora O fogo santo está descendo nessa hora O fogo poderoso vai curar você O fogo poderoso vai curar você projeta de que Jesus tem pra te vencer Ou o fogo poderoso vai curar você Boa 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 Aplausos Muito tempo já passou E você parece que cansou E cansaço é normal Quando a jornada é longa Mas não te esqueça, Deus te sustentou Tua sandália não se desgastou Não à toa Ele te levantou Como um vaso de honra Como Caleb seja persistente Como José seja resistente O prêmio é a vocação que você tem Pra ser um vencedor Deus não dá nada aos seus inacabados Tá preparando tudo detalhado E não será paliativo, mas definitivo Ele é o teu Senhor O importante não é Quanto tempo leva pra chegar O importante é o tempo que dura Depois que chega E pode até demorar Mas no fim garantido está A promessa não vai falhar É certo que ela chega Como Caleb seja persistente Como José seja resistente O prêmio é a vocação que você tem Pra ser um vencedor Deus não dá nada aos seus inacabados Deus não dá nada aos seus inacabados Tá preparando tudo detalhado E não será paliativo, mas definitivo Ele é o teu Senhor O bem importante não é O bem importante não é Quanto tempo leva pra chegar O bem importante é o tempo que dura Depois que chega Depois que chega E pode até demorar Mas no fim garantido está A promessa não vai falhar É certo que ela chega O bem importante não é O bem importante não é Quanto tempo leva pra chegar O bem importante é o tempo que dura Depois que chega E pode até demorar Mas no fim garantido está A promessa não vai falhar É certo que ela chega Você que espera alguma coisa Da parte do Senhor Lembre-se A tua vitória não está sendo preparada Quem está sendo preparado Para a tua bênção é você A tua bênção já está pronta Vai chegar É no tempo de Deus, meu irmão É no tempo de Deus Levante a tua mão e declare comigo Amigo Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar